Leonardo Gonçalves acompanhando o caso de um professor que foi preso suspeito de estuprar alunos e obrigá-los a fazer sexo entre eles, ou seja, o professor ficava assistindo os alunos praticando sexo. O Leonardo vai trazer os detalhes pra gente. Léo, boa tarde. Oi, Olores, boa tarde pra você e boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Essa história horrorosa aconteceu no município de Nova Iguaçu de Goiás, na região norte do estado. A polícia civil cumpriu preventivamente o mandado de prisão, mandado de prisão preventiva contra um professor da rede municipal lá de Nova Iguaçu. Ele é apontado pela polícia como um professor que estava abusando sexualmente, estupro de vulnerável contra os seus próprios alunos. Além disso, ele deve responder também por exploração sexual. O professor trabalha na rede pública de ensino de Nova Iguaçu há muito tempo, Olores, e ele começava então a dizer para os alunos, ele trabalhava com educação física na sala de aula, ele falava para os alunos, sempre alunos do sexo masculino, irem na casa dele, na residência, buscar a bola para eles jogarem. Nesse momento então, ele fazia as investidas, Olores, e inclusive praticava sexo, obrigava os alunos a praticar sexo com ele. E entre os alunos, ele ficava olhando os alunos também praticar sexo. Olha para você ver. Os meninos têm entre 10 e 15 anos de idade, são crianças entrando na adolescência. Um dos alunos, que hoje tem 15 anos, relatou aos policiais que estava sofrendo esses abusos por parte do professor há cerca de 5 anos. Ou seja, com 10 anos de idade, ele começou então a ser violentado por esse professor. A imagem dele foi divulgada para que mais vítimas familiares reconheçam esse professor e procurem a delegacia. A polícia começou a investigar, descobriu toda essa história então desse professor aí pedófilo, Olores, e no momento da prisão ele estava escondido dentro de um banheiro da casa da irmã dele, que fica em Uruaçu. Então ele saiu de Nova Iguaçu de Goiás e foi para Uruaçu na tentativa de fugir dessa prisão. Mas não adiantou não, viu? Ele está preso preventivamente e as famílias de meninos, de crianças que estudam lá em Nova Iguaçu de Goiás têm que ficar atentos aí e reconhecer esse professor. Se o comportamento dessa criança mudou, deve procurar a delegacia e registrar a ocorrência. A polícia ainda não tem o número das vítimas, não sabe ainda a quantidade de vítimas que esse professor fez lá em Nova Iguaçu de Goiás. Mas para se ter uma noção, Olores, Nova Iguaçu é uma cidadezinha bem pequena, tem pouco mais de 3 mil habitantes, então todo mundo praticamente conhece todo mundo. A polícia divulgou a imagem dele para que as vítimas, os pais, procurem a polícia para registrar a ocorrência, Olores. É, Nova Iguaçu fica ali perto de Campos Verdes, Santa Terezinha, Uruaçu, Mara Rosa, região norte do estado. Como o Léo falou, é uma cidade pequena com pouco mais de 3 mil habitantes e a polícia com certeza espera mais denúncias, porque quando surge um caso, normalmente aí as pessoas, as vítimas tomam coragem para denunciar. Um absurdo uma história dessa, realmente uma situação que chama atenção e os pais precisam ficar atentos para esse tipo de mudança de comportamento dos filhos para assim poder denunciar. Obrigado, Léo. Obrigado, Léo.